Olá, Liliana a guiar as relações públicas e conhecida figura pública tem gerado curiosidade sobre como mantém uma vida de luxo no Dubai sem aparentar ter uma atividade laboral visível. Em entrevista no programa Gocha da TVI, na passada segunda-feira, dia 15, Liliana finalmente esclareceu as dúvidas que rodeavam, revelando detalhes sobre a sua vida profissional. Liliana, que se mudou para o Dubai no verão passado com a família, explicou que a razão pela qual mantinha certo sigilo sobre o seu trabalho é porque não é para todos, não vale a pena expor. Ela detalhou que atualmente trabalha a formar uma equipa mundial para uma empresa americana, aproveitando a diversidade de nacionalidades presente no Dubai. Segundo Liliana, o trabalho envolve reuniões privadas para selecionar pessoas interessadas e compatíveis com o perfil desejado. A apresentadora também revelou que ela e o marido, Francisco, estão envolvidos numa empresa norueguesa de nutrição. Estamos a trabalhar os dois numa empresa norueguesa de nutrição. A função desta empresa é testar o maior número de pessoas a nível mundial, através de um teste sanguíneo em que picas o dedo e faz o equilíbrio do ômega 3 e do ômega 6, explicou. Além disso, Liliana é embaixadora em relações públicas de uma agência imobiliária, a Brava, onde apresenta propriedades de luz. Ela mencionou que o seu trabalho na área do Network Marketing permite-lhe ganhar comissões significativas como distribuidora mundial. É uma empresa de Network Marketing, que é marketing de recomendação. Trabalhamos com médicos, é o nosso foco, onde podes ganhar muito dinheiro, porque és distribuidor mundial e ganhas comissão. Com estas relações, Liliana Aguiar mostrou que a sua vida no Dubai é sustentada por múltiplas fontes de rendimento, refletindo um estilo de vida dinâmico e bem-sucedido. Obrigada por assistir!